Tá indo embora já, Josi? Já sim, dona Soraya. Josi, olha, parabéns pelo peixe, juntas, é uma delícia. Por isso que eu não te abandono. Mesmo você tendo uma boca dura, boca berra, mas você tá comigo pra sempre, eu espero. Obrigado, dona Soraya, pelo elogio. É difícil, né? A madame elogiar alguma coisa, mas, obrigado. Mas a senhora sabe, né, que nada é pra sempre, né? Imagina só, dona Soraya, eu tenho que aguentar a senhora pra sempre. Ai, meu Deus! É pra poucos, porque eu sou única. Nossa, e como é pra poucos? Se você quiser comer um pouquinho do peixe, o resto do peixe pode comer, porque sobrou e eu não vou fazer questão pra ir pro lixo, porque tá muito bom. É, patroa, obrigado pela sua generosidade, mas eu não quero não, porque eu já tô indo embora. Se a senhora tivesse me falado mais cedo, eu até que eu queria mesmo, que logo, olha, que logo mais cedo eu tava numa fome, lavando aquela área lá em cima. Eu tava numa fome, mas aí eu comi um biscoito ali com a laranja que eu trouxe, aí agora tô de boa, mas se a senhora tivesse falado mais cedo, eu iria comer mesmo. Ah, se tivesse me falado que queria, né, Josi? Eu até poderia pensar em te dar naquele horário, mas como? Se você for... Se você não comer agora, vai ficar pro lixo? Então eu pensei, melhor dar a Josi. Então, pois é, patroa. A senhora sabe que eu não sou de pedir nada à senhora, né? Então já sabe que ele vai pra onde? Pro lixo. Porque eu não vou comer nada agora, né? Então, muito bom, Josi. Obrigada pelo elogio. Ah, se você não tem que comer, eu vou ver o meu seu. Tá bom, então. Vai ter que ir pro lixo. Por que a senhora não come amanhã? Amanhã é sábado. Já deixa e come amanhã o peixe. Porque eu vou estar dormindo, eu não gosto de nada dormido. Ah, é? Eu não gosto de nada dormido, não? Ah, tá. Então cuidado pra senhora não resolver fazer um e queimar, né? Essas piadinhas, hora dessa. Olha, vai embora. Já estou indo. Mas, Josi, já que você está na hora de ir embora, faz um bolo pra mim. Quê? Não, minha filha. Eu não vou perder o ônibus pra fazer bolo, não. A senhora tinha que me pedir esse bolo mais cedo. Se a senhora tivesse me pedido mais cedo, aí sim eu faria. Porque a senhora sabe que toda vez que a senhora pede ou o patrão, eu faço. Mas agora não dá não. Hoje é sexta-feira. Ainda a senhora quer que eu saia daqui que horas? Não, patroa. Não mesmo. Josi, ônibus é por horário. Você vai perder um horário. Daqui a outra hora vai ter outro, não? Tudo certo. Sim. Daqui a duas horas e meia vai ter outro. Mas não agora. Se eu perder o dia agora, daqui a vinte minutos, só vai ter outro. Daqui a duas horas e meia. Não. Eu não vou fazer bolo, não. Se a senhora tivesse me pedido mais cedo, eu faria. Mas agora não. Ah, eu peguei no Uber. Ah, a senhora vai pagar? Ah, que bom. Mas aí ainda vou ficar duas horas a mais do meu horário. A senhora vai ter que pagar Uber e pagar duas horas e meia a mais. Não mesmo? Do meu horário. Já é abuso de trabalho. Abuso de trabalho. Isso. Recruto sua palavra, concordo. Abuso de trabalho, no caso. Deu meu horário às dezessete horas, a senhora quer que eu saia o quê? Às vinte horas, a senhora quer que eu saia por causa do bolo, que é o tempo de fazer, de esperar o bolo assar, aquela coisa toda, esfriar pra poder tirar da forma. A senhora acha que eu vou sair daqui que hora? Não, minha filha. Olha, eu já tô até indo embora antes que a senhora resolva inventar mais alguma moda, tá bom? Fui.